olá pessoal tudo bem com vocês bom estou fazendo esse vídeo para falar sobre o saca fácil sobre o método saca fácil nesse vídeo vou falar se ele funciona ou não funciona sem enrolação eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo pois vou passar um alerta muito importante para você que está interessado em adquirir o método saca fácil bom pessoal método saca fácil está muito conhecido aí no mercado pois é um método que oferece dinheiro em troca de serviços né é esse serviço eles funcionam da seguinte forma é você por exemplo você recebe uma tarefa lá no seu celular você pode utilizar pelo celular ou pelo computador né eu utilizo ele pelo celular utilizo como uma renda extra tá pessoal não é minha renda principal porém é um método muito lucrativo tá bom o método saca fácil pessoal ele se resume em tarefas né que você precisa fazer em troca de dinheiro né cada tarefa ela tem um valor que você precisa fazer para receber esse valor no serviço e você vai acumulando quanto mais tarefa você faz né mas de mais dinheiro você consegue acumular tá bom e essas tarefas são simples apenas assistir a anúncios né clicar em links de anúncios pagos né é por exemplo assistir algum vídeo de publicidade né e o porquê que isso dá dinheiro né porque grandes empresas elas precisam né anunciar os seus produtos né e o saca fácil ele faz essa intermediação entre você né que tá assistindo os anúncios pagos clicando nos links pagos e as empresas que precisam anunciar esses conteúdos grandes empresas como amazon google netflix facebook essas empresas elas precisam fazer esses anúncios né e quanto mais pessoas clicam nesses anúncios assistem essas publicidades né mais dinheiros elas investem nesses produtos elas pagam muito bem por esses anúncios né então o saca fácil ele faz essa intermediação né que quando a gente assistir um vídeo no youtube e passa aquelas propagandas a gente não ganha nada por isso é quem ganha são os produtores de conteúdos né por aqueles anúncios então saca fácil ele faz essa intermediação né entre essas grandes empresas né e a gente faz essa esse serviço de assistir essas publicidades e ganhar por isso né é para mim o saca fácil tá funcionando muito bem que nem eu falei no início do vídeo eu utilizo com uma renda extra né tem dias que eu consigo aí fazer um em torno de 50 a 100 reais por dia no final do mês é uma grana muito boa considerável tá tem pessoas aí que conseguem tirar mais de 3 mil reais por mês apenas com o método saca fácil existe outros métodos no mercado porém eles não pagam tão bem quanto o saca fácil tá adquirindo esse método saca fácil você recebe todo um treinamento de como que ele funciona como se cadastrar nessa plataforma certinho é um método muito prático muito simples é qualquer pessoa consegue entender muito bem como que ele funciona é bem explicativo o alerta que eu deixo nesse vídeo pessoal o seguinte bom e como esse método é muito conhecido na internet muitas pessoas de má fé estão criando golpes e se você não prestar muita atenção é tomar muito cuidado com o produto que você adquire você pode cair em um golpe e não receber o conteúdo original bom eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário o link do site oficial lá é um site muito seguro eu comprei pelo cartão de crédito recebi o metro na hora por e-mail né muito rápido bom esse vídeo fica por aqui eu desejo uma ótima sorte a todos